Se tu voltasse agora Se tu viesse agora Eu correria pra você Me lançaria em teus pés Ah, se eu viesse a tua glória Se me abraçasse agora Eu correria pros seus braços Pra nunca mais eu me perder Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro anciãos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro anciãos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se tu voltasse agora Se tu viesse agora Eu correria pra você Me lançaria em teus pés Ah, se eu viesse a tua glória Ah, se eu viesse a tua glória Se me abraçasse agora Eu correria pros seus braços Pra nunca mais eu me perder Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro anciãos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro anciãos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Do trono, santo, santo e poderoso Do trono, veito as chás de fogo Relâmpagos e trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso Do trono, veito as chás de fogo Relâmpagos e trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso Do trono, veito as chás de fogo Relâmpagos e trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso